E se a lua aparecer e a noite não chover E se o encontro tá formado e o combo já vai descer E se os carros tá sepados e os graves já vai tremer E se a polícia não prender e a blitz não acontecer E aí galera ó Ó nós aí no posto de novo ó Aí que você vê o carro que tá aí ó Do grande, olha que firmeza Top demais né Vocês vai vendo aí o vídeo aí ó Que o cara tá fazendo aí Galera ó A montaninha do Igor aí ó Vocês pensam aí O Igor é aquele lá que a gente falou se nós faz 0x0 nela aí ó Firmeza Vocês vai vendo aí que da hora que é Top demais Do you know the way Vai vendo a montaninha Essa aqui é a do Danilo Montaninha top pra caramba E a outra ali é a do Igor Só carrinho top mesmo Do you know the way Do you know the way Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou candidatar pra vereador, prefeito, uma coisa que dá situação nisso aqui Isso aqui tem que ter todo dia Tchau, tchau 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 Tchau